O meu pé está pulo e cambalhotas quando te vê Porque você é meu único e definitivo poema Daí meus dedos batucaram em ritmo, escrevendo teu nome, tatuando teu peito Pra marcar em ti minha presença E depois de acrobata o meu verso vira mágico E eu vou tirar da cartola sete notas musicais, e tem mais Passarindo o dia como o canário, passarindo a noite como o bacurau E caminharemos pela rua do amparo, sob a lua de São Jorge, nos protegendo do mar Yeah O meu pé está pulo e cambalhotas quando te vê Porque você é meu único e definitivo poema Daí meus dedos batucaram em ritmo, escrevendo teu nome, tatuando teu peito Pra marcar em ti minha presença E depois de acrobata o meu verso vira mágico E eu vou tirar da cartola sete notas musicais, e tem mais Passarindo o dia como o canário, passarindo a noite como o bacurau E caminharemos pela rua do amparo, sob a lua de São Jorge, nos protegendo do mar E depois de acrobata o meu verso vira mágico E eu vou tirar da cartola sete notas musicais, e tem mais Passarindo o dia como o canário, passarindo a noite como o bacurau E caminharemos pela rua do amparo, sob a lua de São Jorge, nos protegendo do mar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto